Como ensinar nossas crianças sem correr o risco de implantarem em suas mentes sistemas de crença? Como tratar o assunto fé com elas? A primeira coisa é a seguinte, mete o pau em tudo que seja ilusão e coloca a criança, às vezes, depois, se você ver que ela tem capacidade, falando com ela igual que você fala com um adulto, para ela amadurecer mais depressa. Isso é que é o ideal. Não fica com essa bobageada aí da psicologia que acha Se a pessoa fizer isso, vai criar um processo lá, que mais tarde vai estourar tudo na cabeça da pessoa. Não. Você examina e vê se a criança acompanha o seu raciocínio. Se ela já tem capacidade para isso. Porque a cabeça dela é aquilo que está evoluindo. O cérebro está crescendo. Ela tem capacidade, às vezes, de acompanhar. A minha mãe não seguiu nada da psicologia. Ela olhou para mim e isso me ajudou demais. Mas, na hora que ela me coloca os troços bem na frente dos outros, agora veja, isso começou com quatro para cinco anos. Quando eu entrei no grupo, eu passei na frente de todo mundo que fez o exame de admissão para o grupo. Depois eu passei na frente de todo mundo no exame de admissão para o ginásio. Por quê? Ela me colocou na frente. Agora, isso me ajudou, até um certo ponto. Demais. Então, esse negócio da... Problema lá, que não pode fazer... Entende? Os processos de inculcação da pessoa, que se não depois estoura muito. Tem toda a razão. Mas não é inculcar. É a pessoa ter lucidez. Se ela não tiver lucidez, arranja um preceptor para a criança. Para ver o nível que precisa. Foi o que a minha mãe fez. Eu tive o preceptor. Isso me ajudou. De modo que vão pensar nisso. É muito importante. É por ali.